Já conosco aqui repórter Murilo Molinari falando ao vivo direto de São Carlos e atualizando a gente nesse início de semana sobre os casos do novo coronavírus. Oi Murilo, boa tarde. André, casos de coronavírus na cidade de São Carlos, neste final de semana foram registrados 58 casos positivos para o coronavírus aqui na cidade de São Carlos. E um dado super importante também foi que, segundo a prefeitura, ontem, domingo, não teve nenhum atendimento registrado para os casos de síndrome gripal. Então, continua assim, centro de campanha da Santa Casa aqui na cidade de São Carlos, com baixa movimentação. Ontem não foram registrados nenhum tipo de atendimento em nenhum hospital público da cidade, hospital particular. Então, o que nós estamos observando é uma baixa movimentação para esses atendimentos aqui na cidade. E, é claro, o pessoal aí se protegendo, tudo mais, orientações foram dadas, então o pessoal está se protegendo, mas esses números estão abaixando. E é isso que está mostrando aqui na cidade de São Carlos. Atualmente, aqui na Santa Casa, temos 16 pessoas internadas. E, claro, os números cada vez mais baixos aqui na cidade de São Carlos. André. Muito boa informação, números baixos e a gente fica tranquilo, né? Murilo, uma outra informação, informação que você me passou agora há pouco. Empresários da cidade, comerciantes entraram com uma ação na justiça. O que eles estão reivindicando por aí? É isso mesmo, André. Os representantes do comércio aqui na cidade de São Carlos entraram com uma ação na justiça, né? Pedindo para ser feita a avaliação do sistema drive-thru aqui na cidade, para que esses comerciantes possam aí voltar a funcionar, trabalhar. Já que o shopping aqui da cidade de São Carlos conseguiu essa liberação, então os comerciantes também querem o mesmo, André. É isso, a gente segue acompanhando e qualquer nova informação, a gente vai atualizando aqui o telespectador do Jornal da Clube. Obrigado por enquanto, Murilo.